E olha, desde ontem nenhum eleitor pode ser preso ou detido, a não ser que tenha sido pego em flagrante. Isso por conta das eleições que acontecem no próximo domingo. A repórter Daiana Brocardi está ao vivo e traz para a gente todos os detalhes. Muito bom dia, Daiana. Até quando que vai essa determinação? Olá, bom dia, Rafaela. Bom dia a todos. Olha, para o primeiro turno das eleições, essa determinação vai até 48 horas depois do pleito. Ou seja, até às 5 horas da tarde da próxima terça-feira, dia 4 de outubro. O período que proíbe prisões cinco dias antes das eleições, ele está baseado no artigo 236 do Código Eleitoral. E segundo a lei, tem o objetivo de garantir o direito ao voto ao maior número possível de cidadãos. Mas atenção, porque existem algumas exceções sim. As exceções sim. As prisões, elas podem ser feitas em caso de flagrante do crime, cumprimento de sentença criminal por crime inafiançável, que são tráfico de drogas, terrorismo e tortura. Ou então, por desrespeito a salvo conduto. No segundo turno, a garantia da não prisão começa a valer no dia 25 de outubro e termina na terça-feira, dia 1º de novembro. A expectativa da Justiça Eleitoral é que mais de 144 milhões de eleitores compareçam às urnas no próximo domingo. Voltamos com vocês aí no estúdio.